Fala meus lindos e minhas lindas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no vídeo de hoje, galera, trazendo no nosso vídeo mais um episódio da nossa série, nosso sétimo episódio aí de Rumo ao Topo, nossa série Fleet to Play aí, e hoje vamos fazer Paraty, nossa querida territa do Los Angeles, o restaurante dos Marens, onde o nosso chefe Zef está lá no verdadeiro pai do Sandy, o Bravo, quer dizer, ele é pai de consideração, mas é o verdadeiro pai, porque ele cuidou, então ele é o pai do Sandy de verdade. Não aí, o arelada germa, que eu esqueci o nome dele agora. Então bora aqui entrar aqui, que eu já vou começar com uma super dica pra vocês, pra quem viu o vídeo passado já recebeu essa dica, e mais hoje eu vou estar passando aqui pra vocês também, galera. A primeira, a dica que eu vou passar de hoje é que vocês vão chegar aqui, vão escrever kit, galera, vocês vão comprar esse kit aqui baratinho, tá? Vou comprar aqui já pra vocês verem, inclusive eu ganhei uma, conquistei de gastar 10 mil, e olha pra vocês verem, presta atenção galera, olha pra vocês verem. Por que que eu quis fazer isso? Presta atenção. Eu, como vocês sabem, na... Opa, vai ter um evento de Active Match, mas eu não vou participar não. Vou pegar aqui o kit. Como vocês sabem, no vídeo passado eu já peguei todos os baús e fiz todas as missões, então eu já tenho duas caixas de ícone vendendo, certo? Tá, 6k cada um aqui. Ou seja, na teoria, esses 9k eu já tô meio que com eles pagos, que eu vou ganhar 11 mil e alguma coisa ali, tirando os quebrados, que eu botei o item. E a gente gastou 10 mil no mercado, e já ganhei outra caixa de ícone, se eu for vender essa caixa eu vou ganhar 6 mil a mais já, de novo. Ou seja, já paguei o preço que eu gastei 9 mil nesse kit, e cada... E o que que esse kit faz, galera? Vocês podem ver, o kit do baratinho, contém todos os pratos necessários para as missões do baratinho. E o que que isso significa? Que todos os pratos que a gente precisa fazer, que a gente teria que gastar tempo, porque o prato tem um tempinho lá de produção dele, tem que gastar 1 minuto, 2 ou 30 segundos, tem que ficar esperando. E tem que fazer vários, e tem muitos itens que você tem que pegar pra fazer, muitos itens ali, e recriar um pra depois criar outro, então a gente ia perder muito tempo. Comprando esse kit com apenas 9k, o valor que ele tiver no dia, galera, vocês já vão ter todos esses itens prontos, vão economizar tempo de vocês, vão poder rushar mais rápido. E uma coisa muito interessante, todos os pratos que você entrega de cada uma das missões, você ganha dinheiro de volta, você recupera o valor que você gastou no prato. Ou seja, a gente na verdade só está acelerando o processo dessa missão. Então, muito investimento, essa dica vale ouro, galera, façam isso, que vocês vão economizar muito tempo. Então, vamos aqui, como eu sempre digo, nossa dica de ouro, que eu sempre dou pra vocês, vendam as caixas de ícones, galera, que é a nossa principal forma de renda no início do jogo. Vou botar aqui a vender a 6k de novo, e espero vender aí nos próximos episódios. Então, tá aí nosso marco, está sim. Esperamos que eu esqueça, que foi os itens da Harry Emons, da LA, que eu já estou gravando dois vídeos em sequência, tá pessoal? Então, sem muita enrolação, sem muitas delongas, vamos aqui começar. Opa, sem querer, vamos deixar aqui, botar esse negócio aqui, e já temos uma chavinha pronta, inclusive, tá? E eu esqueci de pegar no vídeo passado, na verdade, galera, a gente completou um tanto de missão do passeio de batalha. Vamos pegar aqui os recursos do passeio de batalha? A gente completou muito a missão mesmo. A gente chegou a pegar alguma chave? Não, né? Acho que foi só fragmento. É, já pegamos fragmento de chave. Tá de boa, vamos guardar aqui eles. Então, já temos três chavinhas prontas para fazer ali. Temos algumas dinâmicas de ouros aqui, que é muito bom. Pot, temos um negócio da Baby Five aqui, vamos usar também alguns potinhos, beleza? Vamos usar esses dois negócios da Baby Five aqui. Então, vou dar um corte aqui, porque quando a gente estiver em Baratier, eu volto com vocês, galera. Bora lá. Então, galera, chegamos aqui no Baratier. Nosso querido Baratier, estamos nele já. Bora entrar aqui, rapaziada. E dá-lhe, que dá-lhe, moleque. Olha o Zé Flancinho, você é louco, filho. Estamos aqui dentro, então... Bora, rapaziada. Já vamos usar o kit aqui. Olha, usei o kit, galera. Vocês podem ver o tanto de comida que eu já tenho no meu inventário. Vocês podem ver. Todas essas comidas aqui são necessárias para as missões, tá bom? Então, toma cuidado para você não comer nenhuma sem querer, rapaziada. Beleza. Utilizando aqui, vamos pegar a missão do Pratt aqui. Ele vai pedir para a gente falar... Ajudar... Traga cinco bananas, uvas... Beleza. É coisa lá de cima. Vamos aqui pegar, vamos fazer as missões dele primeiro. Depois eu faço o resto das missões aqui. Aqui é muito tranquilo. Ele quer cinco bananas. No caso, é esse aqui. É só pegar essa cestinha aqui e devolver lá para ele, tá? Já vou ir mostrando aqui para vocês, sem muita enrolação, galera. O tipo de Baratier vai ser um dos vídeos mais rápidos, tá? Das missões. Ele realmente é bem tranquilo com esse kit aqui. Vamos entregar aqui. Beleza. Olha o próximo, meu bom. Eu estou ficando sem suprimentos, obviamente. Traga cinco peixes do mar. A entrada é depósito do Baratier. Beleza. Ele quer que eu derrote ali os peixes. Por enquanto, não vou fazer essa. Vou fazer dessa personagem aqui. Qual é o seu pedido? Beleza. Já vamos entregar aqui as missões, ó. Os pratos. Vocês podem ver. Como eu peguei os pratos lá, eu já tenho eles prontos, ó. Vocês podem ver que eu estou ganhando gold, ó. Repara no meu gold subindo ali, ó. Vai dar, ó. Repara, ó. Cheguei. Ó, já estava 17, já estava 26 agora. Ó, ó a dica do pai entrando. Beleza. Deixa eu ver que tem mais. Aqui, ó. Tem que entregar para essa mulher aqui. Beleza. Ó. Está subindo, está subindo. Beleza. Estamos com 40. Beleza. Mas tem mais ainda para entregar. Vou ver esse cara aqui e aquele cara lá de baixo. É lá, a mulher lá de baixo. Beleza. Show. E missão completada, galera. E vocês podem ver que já ficamos com 7k e está faltando alguém ainda que eu estou com algum prato de alguém. Não faço ideia de quem quer ser pessoal. Está faltando. Beleza. Enquanto rodamos. Beleza. Bom, deixa eu ir lá em cima primeiro. Já falar com o Zef. Não, não tem como falar com o Zef ainda. Tem que completar as missões do cara. Beleza. Então, vamos lá fazer os pescados, né? Que é derrotar os peixes que estão aqui embaixo. E as deles daqui, galera, são derrotar... Cadê? As missões... Ah, foi aqui no lugar errado. Não está certo. Ah, não está aparecendo. Mas aqui tem... Tem... Dele, tá, galera? Que é... Os peixes. Ih, cadê, cadê? Opa, aqui em cima. No caso, pegar os pescados é pegar os itens que estão numa rede aqui, galera. Nessa rede aqui. Vocês podem ver que está marcadinho aqui. Tem 3 aqui em cima e 2 lá embaixo, tá? E aqui tem baús também. A gente vai em busca desses baúsitos. Vamos lembrar quantos baús que tem aqui. É 2, eu acho só. Aqui, baús. Baús, 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 baús. Opa, está agarrado. Baratê... Baratê 2, exatamente. Vamos derrotar as piranha aqui. E está aí. Esse eu vou pegar aqui. Pegamos pescado, vamos atrás do próximo. Um baú está ali embaixo. O outro, se eu não me engano, fica em alguma escada aqui. Que tem que descer. Vai lá perto também, né? Essa escada aqui, no caso. Beleza, fechou? Vamos lembrar para mostrar para vocês. Galera, esse vídeo aqui é tão de boa de fazer. Porque eu não vou... Eu não vou... Não vou cortar. Não vou acelerar. Eu vou mostrar para vocês na entry. Antigamente, tinha a missão de matar as piranhas e os... Não. Já... Por isso que eu estou vendo que não tem. Na verdade, aqui tem sim, tá, galera? Aqui tem... Deliquill. No caso, aqui tem de derrotar essas piranhas aqui. E também derrotar os tubarões. Eu vou mostrar para vocês onde ficam os tubarões. E por que que não está aparecendo para você? Ó, drogou um item. Aí sim, galera. Drogou uma saia de calça de chefe, moleque. Vamos equipar aqui já. Melhorou bem, melhorou bem. Opa. E ela já é level 40. Então, top. Opa, eu não estou sem food. Vou implementar aqui. É, no caso. Por que que não está aparecendo para você, Blide? As missões, a Deliquill. Porque, galera. Eu já estou level 51. Baratir até level 52 no máximo. Então, eu já estou level muito mais alto que os mobs, na teoria. Então, por isso que não aparece para minhas missões. A gente fez em Harry Animals. As missões lá. E a gente acabou pegando um level muito alto. Porque a gente fez todas as deles. Caso a gente não tivesse feito todas as Deliquill lá. Provavelmente, a gente não estaria level máximo aqui ainda, tá? Então, vou enfatizar de novo. As nossas Deliquill não estão aparecendo aqui para a gente fazer. Por que? Já estou level 151. Já estou level 51. E 52 é o level máximo aqui da L.A. Baratir. Então, por isso, não está aparecendo essas missões para a gente, ok, pessoal? Mas, caso você venha aqui, level mais baixo. Ou você não faça. Ou você decida não fazer todas as Deliquill aqui. Pode ser que, provavelmente, né? É, provavelmente vai acontecer de... De ter, sim, as Deliquill de você derrotar essas Piranhas. E derrotar os Tubarões. Que elas realmente têm essas deles. Eu já fiz várias vezes. Às vezes, eu não fazia todas as... Na minha conta principal, eu não fazia todas as de Harain Animals. E vinha para cá derrotar. Porque eu preferia aqui em Baratir. E é mais de boa o Paki, tá bom? Então, essa dica é muito importante. Galera, enfatizando. Então, caso vocês venham aqui, level mais baixo. Vai ter sim Deliquill para vocês fazerem aqui. No caso, eu vou derrotando eles aqui. Você pode ver. Tem esse respaldo de Piranhas aqui. Ao longo de todas as áreas que são, os Tubarões só são cá embaixo. Eles só ficam lá embaixo, os Tubarões. Então, não precisa ter medo. Os Tubarões são um pouquinho mais fortes, tá? Eles, inclusive, têm ataque especial. Eu vou lá mostrar para vocês como são os Tubarões, tá? Então, galera. Vocês podem ver, galera. Olha o tanto de missão que eu fiz, galera. Imagina vocês fazerem cada um daqueles pratos e entregarem. Tipo assim, o tempo que a gente economizou, galera. Tanto economizamos que eu não vou acelerar esse vídeo não para fazer corte. Porque se eu tivesse que fazer os pratos um por um, fica aí a opção de vocês, tá? Mas eu vou também mostrar para vocês onde faz os pratos. Porque existe uma missão de fazer, se eu não me engano, 20 mil pratos de refeição. Que é uma conquista. Eu vou estar mostrando para vocês lá como é que funciona a questão dos pratos. Os itens que você pode clicar ou não. Para vocês futuramente virem fazer essa missão. E recomendo que vale a pena depois fazer. Porque dá uma recompensa até que legal e conta para o perfil também. Vou pegar esse pescado aqui que está faltando. Fazendo essa missão aqui, você já deve matar as 100 piranhas. Que se eu não me engano, na minha época, eram que você tinha que matar. E os tubarões, se eu não me engano, eram 20 que você tinha que derrotar. Não sei como é que está hoje. Queria que tivesse as missões aqui ativas para mostrar para vocês. Mas já estamos em nível muito alto, né? Vamos pegar esse último aqui. Um pescado ficou para trás, tá, galera? Ele está lá em cima. Mas eu deixei proposital. Ah, é esse último aqui, ó. Não, é esse último aqui. Eu estou ficando doido na cabeça. Eu acho que eu estou ficando doido mesmo. Eu acho que eu estou ficando doido mesmo. É... Acho que não. É aquele do Zé. Ah, esqueci. Mas depois eu olho. Mas eu deixei para trás porque agora ele já vai pegar esse aqui. E eu vou em busca dos baús. E eu quero mostrar para vocês os tubarões. Que eu falei também. Para vocês verem como que funciona. Vamos aqui sem muita enrolação. Mas esqueci. Eu tinha uma isca, né? Eu vou comer essa carne aqui. E aí. Tirar outra. Vamos juntar aqui mais rapidão. Vamos juntar a galera. Vamos juntar a galera. Beleza. Safe demais. Carrega agora outro skill. E derrotar um. Vamos pegar esse último item aqui. Beleza. E o último está lá em cima. Não está marcado. Eu queria a marcação. Vou... Tirar aqui. Realmente está faltando. Esqueci. Bom que eu atualizei o meu mapa. Eu não sabia. Estava esse erro aqui, rapaziada. Bom que vocês verem como que funciona. Para marcar essa galera. Só que eu quero botar o direito. Criar a marcação. Vocês escolhem o ícone. E botam o nome que vocês querem, tá? Realmente não lembrava que eu não tinha marcado aquele ali. Então. Bom lembrar. Bom saber. Agora vocês tem também. E futuramente eu vou trazer um vídeo disponibilizando o mapa atualizado, tá galera? Esse vídeo eu vou trazer junto com o meu Discord. Ele está em desenvolvimento ainda. Por isso que eu não postei, tá? Mas eu vou trazer direitinho. E no YouTube tem também. Qualquer coisa. Vocês me mandam no DM. Que eu mando no privado do Discord para vocês também. Não tem problema. Pode pedir. Que eu mando com todo prazer do mundo para vocês, tá? Antes da gente derrotar os tubarões. A gente vai pegar esse último aqui. E vai descer ali para pegar nosso primeiro baú. Aqui da ilha de Baratia, galera. Vamos lá. Isso, beleza. Safe demais. Pegamos aqui. Boa, boa. Não tem um caminho aqui. Vou passar aqui por baixo mesmo. Eu acho muito legal. No caso, galera. O Sanji não tem fruta, né? Então ele anda normal. Mas se você tiver com um personagem que tem fruta. Aqui tem um detalhe muito massa. A gente fica com a bolha. Igual as bolhas lá de... Da ilha dos Tristões. Da ilha do Mome Peixe, né? Porque quem tem fruta não pode andar embaixo d'água. Também que os personagens que tem fruta no jogo. Eles tem o detalhe de andar com... Aqui é o Shark, é o Tubarão. Ele tem os detalhes de andar com a bolha. Esse eu acho muito legal. Vamos aqui lutar com o Tubarão. Pra vocês verem como é. Opa. Basicamente o ataque especial dele. Ele vai começar a tremer e vai dar um dash na reta dele. Tá, galera? É só vocês não ficarem na reta dele. Vai ficar sempre no Diagrão. Tá vendo? Vai dar um passeio pra trás. Porque ele pega um SQM em volta também, tá? Foi muito de boa derrotar o Shark. Como vocês podem ver. Regredo nenhum. Nenhum, nenhum. Vocês vão vir aqui. Vem aqui. Porém, aqui não. Vem aqui sim. O que eu faço, né? Tô não enxergar nem nada. Mas beleza. Vamos pegar o baúzito aqui que tem. Pra gente depois já vender a caixa de tico, né? Pra eu ter completado essa conquista aqui, galera. Por favor. Galera, tipo, tem gente... Eu vejo que tem muita gente que fala... Ah, não precisa fazer todas as missões de ilha. Não vai em ilha inútil, né? Que a galera fala. Opa, nossa, que beleza. Essas food aqui vão ajudar bastante. Não precisa fazer missão de ilha. Vejo um monte de gente falando essas coisas. Ah, só faz a missão de ilha pra ganhar o... As... As... Os fragmentos lá de... De upgrade, né? A dinâmica. Essas coisas assim. E galera, não façam isso. Não façam isso. Vocês não vão começar o jogo. Vocês não vão ter recurso nenhum. Vocês não vão ter dinheiro. Vocês não vão ter nada. Então, sigam o passo a passo que eu tô passando pra vocês, galera. Quer dizer, joguem do jeito que vocês quiserem, na verdade, né? Opa, tinha até alguém ocupando aqui. Mas, qualquer porquê que eu passo... Ah, faz a missão de ilha. Galera, tem mais 11 ilhas pra gente fazer missão ainda, tá? Contando com a baratieira. No caso, se depois fizer, vai ter só 10, né? Ou seja, tem mais 11 ilhas pra gente fazer missão. Mais 11 ilhas pra gente pegar baú. Imagina você pegar aí só disso, galera. Dá no mínimo, se a gente vender a 6k a cada caixa, dá 66k. Essas 11 missões, contando 11 missões, por exemplo, só de baú. Só... Não. Se pegar, no caso, dobraria. Daria 66k. Viraria 124k, né? Porque são duas missões. Que é de baú e de... É de baú e de... De missão do lugar, né? Então, imagina. 124k, mais as missões e mais os equipamentos que vocês vão ganhar por estar completando as missões. Ou seja, vocês vão melhorar sua conta fazendo isso. Ah, tem muita gente que acha necessário, acha difícil. E, nas ilhas da GL, realmente são mais difíceis as missões. São mais demoradas. São difíceis de fazê-las sozinhas. Mas, lá eu vou passar muitas dicas de como agilizar, como fazer. Como juntar a galera pra reunir, pra aproveitar pra ter muita gente junto. Então, galera. O meu intuito nesse vídeo não é só fazer uma série A ou fazer uma série Upano com vocês. Não. O meu intuito nessa série é fazer um vídeo Upano. Ai, ai. Opa. E aí? Vale. O meu intuito com vocês é fazer a série Upano, galera. E mostrando o máximo de recurso possível que vocês podem colocar. O máximo das formas pra deixar a conta de vocês boa. Deixar a conta de vocês Upada. Opa, opa. Eu juntei demais. Aqui tá um perigo danado. Ai, tomei. Não. Vamos. Beleza. Derrotamos. Cuidado, cuidado. Ai, ai. Pera aí. Vamos, galera. Vou concentrar aqui. Eu acho que eu vou de arraso. Vou de arraso. Pera aí. Calma aí. Deixa eu... Eu vou ter que dar um olhão. Não posso afastar muito, porque senão vai lurar bicho novo. Beleza. Isso, galera. Faz isso mesmo. Ai, eu ri. Morri. Não, morri. Ai, ai, ai. Beleza. Beleza. No. Quase passando em Wi-Fi, rapaziada. Beleza. Pegar o último baú aqui. Já ganhei uma conquista de baratinha, tá, galera? Já vou pegar uma caixa de ícone. O fragmento, como vocês bem sabem. E tá aí. Beleza. Já pegamos os 5 packs de escadas. Vamos voltar lá. E, galera, os respawns de tubarão são o seguinte. Nessa região aqui, perto do baú. E nessa escadinha aqui, ó. Vamos subir aqui. Nessa região aqui, tem tubarões, tá? E aqui, geralmente, é onde eu ouro. Vocês podem ver que aqui, nessa região toda aqui de baixo, vai ter tubarão. E nessa escadinha aqui, principalmente, tá? Vou passar reto deles, que eu quero mostrar ali em cima, pra gente não perder muito tempo nesse vídeo, tá? Continuando o que eu estava falando antes. Galera, façam sim. Porque vocês têm que pensar o seguinte. Vocês acabaram de criar uma conta. A menos que vocês já tenham uma outra mais forte e não tem necessidade, né? Mas, façam esses vídeos. Vocês vão ganhar as caixas de ícone. Vocês vão vender elas. Vão ganhar recurso. Vão ganhar money pra poder estrelar seus personagens. Vão ganhar os equipamentos das ilhas, fazendo as missões. Então, compensa muito. E, além de ganhar uma conquista pro perfil de vocês, vai ficar bonitão. Então, por exemplo, eu já estou quase completando essa aqui de gastar 10k no marketing. Também vai dar outra conquista pra gente. Então, olha o tanto de coisa que, seguindo esses passos, vocês já vão conseguir adquirir, já vão conseguir ter. Não vão na pilha dos outros. Sigam o que vocês querem fazer e tentem economizar recursos, galera. Pra vocês crescerem no RPG, vocês têm que querer fazer as coisas. Não só irem atrás, tá? Então, não givem as missões. Façam as missões bonitinho. Eu estou falando isso, galera. Porque eu vi que muita gente, não no meu vídeo, tá? Em outros vídeos, falavam. E até no chat geral. Muito recomendando pra muitas pessoas iniciantes só rusharem no level 110. Não rush em level 110. Porque se vocês vão chegar lá, vocês não vão ter nada. Vocês não vão ter bicho estrelado. Vocês não vão ter dinheiro pra, caso vocês morram, pegar reparo. Então, não compensa fazer esse rush direto. Porque vocês vão perder muito recurso. Beleza, vocês podem pegar outro personagem e depois virem fazendo as missões. Beleza, mas se vocês já chegarem lá no top, vocês vão conseguir fazer tudo. Vão conseguir fazer o Enel de boa. Vão conseguir fazer as SMs de boa. Tá, tá. Então, meu intuito aqui, galera, é mostrar como pegar o primeiro VIP da forma mais prática e fácil pra vocês. E ensinar vocês a pegar os seus primeiros personagens 110. Pegar o seu timeskip, tá, galera? O meu objetivo aqui é pegar o timeskip. E depois, ensinar um pouco mais a delonga. Como fazer as coisas, né? Os eventos em si eu já ensino no canal há muito tempo. Mas então, não tem porque fazer isso. Mas é fazer essas coisas. E quando chegar o novo vídeo, fazer isso também. Então, galera, deu um cortezinho aqui. Tipo, eu tento o telefone rapidamente aqui. Tava tocando. Então, voltamos, né? Então, bora lá. Pá, já fizemos mais uma missão do... Ah, tá. Tem missão de passe aqui? Se tiver, eu já vou até fazer. Ah, tem de derrotar tubarão também. Filé, filé. Beleza, aí, ó. Derrotamos 80 piranha. A dele normal aqui é 20, tá? Você tem que derrotar 20 piranhas. No caso, é desse mesmo. Então, é mais ou menos do que eu lembrava mesmo. E da tubarão é um pouquinho mais também. Então, se aqui tá 20, deve ser 25 tubarões. Provavelmente alguma coisa assim. Então, tá aí. Vou fazer também. Aproveitar que a gente tá aqui. Depois vai faltar evento de ele. Evento global. Evento global teve o deathmatch. Teve ali. Vamos derrotar essas piranhas aqui. Beleza. Pude bola. Vamos tomar uma foodzinha aqui. Vamos indo, vamos indo. Precisa que entrar essas foodzinhas. Depois que dá mais. Vamos passar direto pra gente tragar a missão lá pro cara. E fechou. Corre, 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 corre. No caso, aqui, galera. O Baratier tem a missão especial do Don Krieg, né? Então, é muito bom. Tá aqui no Baratier pra casa disso. Que a gente vai fazer a missão especial do Don Krieg. Ó, é o baiano. Salve aí, meu bom. Vamos entrar aqui. Vamos lá, entregar a missão. Ó, tem gente pra caramba aqui. Doideira, doideira. Então, tá aí, galera. Vamos entregar aqui a missão pro Piti. Vamos parar a nossa set, inclusive. Beleza. Acho que só tem isso mesmo. Pra vender. Então, vamos entregar aqui. Missão entregue. Ganhamos uma calça também. No caso, a gente... Ah, vou... É, ela ganha mais defesa e perde um de vitalidade. Eu vou usar porque eu vou perder a defesa nessa situação. Beleza. Vou pegar a missão do Zef. Aí o Zef pediu pra gente derrotar... O Zef pediu pra gente derrotar 15 Shark, né? Então, vamos lá. É bom que a gente já faz a missão do passe direto. Beleza. Entregamos a missão aqui. Ele deu uma food instantânea pra gente. Não, essa aqui é top. Essa aqui é a que compra lá na ilha do Gaio. Dura 30 minutinhos. Top, top, top. Esse aqui a gente pode vender depois. Deixa eu guardar esse set aqui. Vamos voltar aqui rapidamente. Guardar esse set aqui. Cerrado. Set aí, pronto. Então, vamos lá. Vamos chegar lá no Shark de novo. E assim que chegar lá, galera... Eu volto com vocês. Como vocês já sabem o caminho, não preciso mostrar de novo. Pro vídeo ficar um pouquinho mais... Não, não vou cortar não. Vou tentar deixar realmente esse vídeo na entry. Que bom que eu vou interagindo com vocês, tá? Rapaziada. O que vocês estão achando da série? Vocês estão gostando? Vocês estão se divertindo? Tá trazendo conhecimento pra vocês do jogo. Tá trazendo conteúdo. Tô animado pra pegar 70. Porque aí eu vou poder ensinar mais uma dica pra vocês. Que no caso aqui seria pra fazer as Daily Skill PVP. Que é fazer as PVP lá. Pra você ganhar dois baús diários, galera. Na verdade é um baú. Perdão, perdão. Um baú diário lá. Que vocês podem abrir e ganhar 25 moedas de prata, né? Que seria 2.500. Ou vendê-lo. E ganhar um dinheiro em bom aí também. Porque ele pode vir bastante coisa que a galera compra ele no marketing. Então vale a pena, dependendo da situação. Pra ganhar um lucrozinho ali, tá? Deixa eu perder um tempo com essas piranha aqui. Não. Vou descer aqui embaixo, tá? Esses moblinhos são meio chatinhos. Então vamos direto pro Shark lá. E a gente vai fazer a nossa Daily do passe. Já estamos no level 13 do passe, tá, galera? Já avançamos bem. Já pegamos bastante fragmento de chave. E o nosso intuito é pegar o máximo possível pra gente poder transformar em chave aí, né? E ter bastante chavinha grátis pra gente. Como vocês sabem, no vídeo passado eu peguei os itens que estavam disponíveis. A gente pegou mais 10 chavinhas. Já estamos com 17. Assim que juntar 40 de novo, vou trazer o vídeo de eu abrindo elas pra vocês. E se tudo der certo, né? Esperamos que sim. Não vai bugar dessa vez minha gravação. Eu vou conseguir mostrar pra vocês aí eu abrindo as 40 chaves no Sand. Nossa, o meu intuito nesse caso, né? Pegar o máximo de chave do fragmento do Sand possível. No caso, se a gente conseguisse ter algo em torno de uns 300 com 40, tava ótimo. Mas se a querendo não é realmente muito difícil. Mas pegar uns 200 aí já tá mais do que excelente. Na próxima vez que eu sonho de ver aí se a gente tiver 50 chavinhas. Beleza? Deixa esse bitinho aqui. Vamos esperar a gente curar. A gente sobe aqui pra enfrentar os tutuba. Bora que bora. Beleza? É só dar uma curadinha. Vambora. Pra ele vir. Eles vão dar o combi nele aqui. Bem, agora eu vou aproveitar pra que caso vocês tenham conversado com o Sand, eu também vou ensinar um combião dele pra vocês, tá? No caso, eu não tinha ensinado antes. Então agora que eu esqueci de ensinar antes, queria assistir o que basicamente é o combo dele. Depois é o Double Double, né? Que ele bota a perna pra pegar. Foi o que aí sim. Ele vira um monstro com dano em bom. Vamos dar um subitinho aqui. Vamos esperar a skill voltar que eu vou fazer o combinho pra vocês. Ver se esses bitinhos vão avançar. Eles vão fazer o combo aqui, rapaziada. 3, Q, Q, E, no meu caso você vai dar o stun, o 5, o 3 e depois você dá o 2. Basicamente esse é o combo, né? Você vai dar o stun, dar a pernada pra cima e rodar com o Sand e depois dar o target que é o chute. Vai conseguir dar bastante CS nos inimigos. E no PVP esse é o combo que você usa também. Pode fazer variações, né? De usar um skill primeiro do que a outra, mas no geral esse é o combo que vocês vão utilizar aí. Tá? Então é só fazer missão dos F aqui. Vamos entregar. Vou tomar essa porrada do Tuba. Como ele já tá na amarela, vou atrás do próximo. A gente já adianta o ser de vista aqui. Beleza? Vamos pegar isso aqui. Beleza? Ação! Vamos pegar isso aqui. Beleza? Vou matar o tubarão aqui. Opa, será que não? Beleza? Ah, então me... Não, não deu pra sair. Safe. Beleza? Muito tranquilo. Vocês podem ver que é de boaça, galera. Muito de boa pra aqui. E vocês podem ver que é bem tranquilo mesmo. Vamos lá, vamos derrotar aqui. Beleza, falta só mais nove que inclusive a mesma quantidade que eu tenho que matar dos F. Espera aqui. Vou derrotar esse aqui. Vou esperar um saco, né? Porque a nossa capila também não é todas melhor. Podem dar uma curadinha pra não chegar no verdinho pra louvar dois. Pra dar uma acelerada. Beleza. Safe demais, safe demais. rapaziada o intuito é que lembre-se sempre que ela se tiver alguém para ajudar ajude porque sempre vão ajudar ajudar as pessoas a incentivar galera aí porque querendo não manter essa humildade é sempre bom é além disso galera que eu queria falar que eu fiquei de passar semana um vídeo do acho que foi do novo projeto não sei se sair você vai fazer ainda já gravei ele eu vou ver a hora que eu vou postar ainda não sei que eu quero tentar trazer um conteúdo bacana para vocês aí eu tô planejando em qual hora que eu vou postar de vídeo mas o projeto do ontem de país com a galera galera isso mesmo vocês vão participar desse projeto o que sozinho é muito difícil realizar ele galera não que seja impossível dá para fazer mas não vai trazer todo o alcance que eu quero ter todos as formas que eu quero ter nele quer trazer realmente todas as cíveis faixas uso antes de outras coisas mais não vou me delongar muito sobre essa conta aqui porque é no vídeo que eu falar isso né por isso que eu tô usando esse feedback para vocês verem caso já tenha saído ou se não saiu e lá depois e assistir assim que sair que é um vídeo aí que eu quero tentar fazer esse conteúdo com vocês então vou pedir esse apoio de vocês aí esse feedback sempre porque realmente é muito bem-vindo tê-los comigo nessa jornada aí vamos até aqui imagino que ele tem mais umas três missões pelo menos eu acho eu vou ver quantos tem aqui aproveitar que não tá aqui missões baratitas essa tela do zef é então só do seu escário mesmo as missões que importa mesmo no caso se eu não me engano o zef acho que depois ele pede a gente para fazer a comida não tô lembrado agora se não me engano é assim ele pede para a gente fazer as refeições lá no caso como a gente já fez não vai ter necessidade tá vamos aqui derrotar o chá requisito ele mostra pra gente mostrar o valor para ele né aí eu acredito que já vai pular para a smc pá realmente faz tempo que eu não faço isso dele aqui vai ter um dos sharks agora vamos derrotar mais três aqui tá passe de batalha foi completo e agora só tem as missões de ilha e o evento global vamos ver aqui depois eu vou tentar fazer dois eventos globais se a gente estiver online se tiver algum se tiver tendo algum evento um pouco diferente pra fazer com vocês aqui falta só mais dois no caso eu vou dar pose pra gente voltar a ficar andando não tá dois aqui pra gente derrotar dois tutuba de uma vez beleza o outro não tomou o hit mas tá bom vamos aqui beleza o outro aqui já tá basicamente derrotado então beleza prontinho então galera agora a gente já vai derrotar o ultimo aqui vai dar o nosso pose zada prontinho completamos a missão do zef e também a daily kill junto né se fosse seguir a lógica pelo tanto que a gente matou provavelmente a gente teria completado então vocês tiveram vocês tiveram como ter a experiência aí tá uma coisa aproveitar que eu dei pose eu vou sair daqui só para vocês verem tá galera que eu falei do level rarienimos é do level 40 e 40 a 52 para ti é do level 42 a 52 então eu não ganho muito não tem as não tinha as deles a deles que devido a esse fator tá vamos ver aqui vamos falar com o zef rapidamente avançar o valor para ele beleza vamos ver o que ele vai pedir aceitar beleza agora vou pegar o livro dele que no caso é aquele livro lá que a gente viu vamos pegar ele rapidamente rapidamente e rápido o livro dele é só descer aqui aí a gente desce mais aqui na frente mais uma vez o livro dele vai estar aqui ó bem rapidinho bem fácil de pegar ele ali rápido acesso vamos descer aqui não tá desviado esses bichos vou ter que enfrentar eles agora beleza passa rápido bora aqui bora galera beleza galera ah é esqueci de passar tô postando short agora galera isso mesmo e uma assistência lá dá uma assiste aos shorts quem puder assistir galera e realmente ter o feedback de vocês assistindo short é muito bom e ajuda aí a galera do canal eu nem a principalmente no caso a galera do canal como todo que eu falo a comunidade né que procura vídeo de gelar que assiste aí então ajuda vocês todos e me ajuda também ao youtube me divulgar mais nossa desse lugar do eu tava conversando aqui viajei viajei ô buçambique né eu viajei viajei legal na verdade é nossa eu viajei muito velho nossa eu viajei demais nossa tô indo no raga de errado nossa ai foi mas é tô conversando aqui eu acabo viajando galera tá vendo tem hora que conversar e jogar é meio complicado a gente tá acostumado vai num lugar e vai pra outro tá vendo tudo isso que é errado não sei o quê mas que eu tava dizendo galera é assistam os vídeos aí que ajuda o youtube a divulgar comentem também galera por favor porque realmente ajuda muito no caso o livro galera vocês vão descer a escada e vão descer vocês não vão ter que ir pra esse lado aqui que eu acabei vindo errado tá até desculpa aí pra vocês que realmente fiz caminho errado aqui mas é bem de boa como eu disse o livro é de muito fácil acesso e literalmente vai descer a escada do baratia que tá aqui ó vou até mostrar de novo ó você vai descer a escada peraí que eu subi agora tem um cuidadozinho aqui do efeito de subir você vai descer a escada e vai descer e vai pegar o livro do Zef ó aqui já o livro ó segredo nenhum de boa missão rápida fácil prática vamos subir de novo aqui é até bom errar porque vocês veem que todo mundo que eu erro também todo mundo é humano né rapaziada ninguém acerta sempre vou posicionar meu microfone aqui que deve ter dado no chat em perdão galera acho que o microfone deve ter dado no chat em pra vocês só vamos lá vamos entregar aqui e ganhamos uma roupa e opa um emblema roxo Zef aí você foi humilde aí foi bom mesmo valeu Zef beleza o que ele quer pra gente o tenente da manhã fez uma reserva sobre uma garrafa de vinho ah beleza ah por aproveitar que a gente vai aqui na cozinha eu vou mostrar pra vocês galera é aqui tá vendo essa salinha aqui ó galera ó vocês vão subir a escada e vão descer aqui e aqui é a cozinha que a gente vai fazer a supermerição e aqui é onde vocês vão fazer aqueles pratos que a gente pegou com o kit se você clicar nessa bandeja aqui vai ter tigela na geladeira vai ter umas coisas aqui pra fazer também inclusive o vinho do baratier que é o que eu tenho que fazer pra missão já vou pegar aqui aqui ó tem os sais ah aparentemente eles cancelaram todos os kudais os kudais no caso aqui também é outro lugar que faz ah não se bem que essas pratos aqui ainda tem minutos tá vendo ó esse prato galera você gasta dois minutos aqui ó tá vendo olha o tempo que vocês vão perder três minutos pra fazer prato olha tá vendo então não compensa galera vocês ficarem aqui fazendo realmente fazer o que eu ensinei pra vocês compensa mais tá então vamos lá nessas panelas aqui aqui ó os temperos essas duas panelas aqui são também esses dois forninhos a geladeira aqui ó esses temperos aqui também são diferentes do lado de baixo tem essa carne aqui e tem essa forna aqui tá então tá aí são os lugares que meio que esse lado todo esquerdo aqui praticamente é de itens que vocês podem fazer galera inclusive recomendo muito fazer deixa eu só curar os equipamentos aqui vamos ver guardar eles pronto agora que eu recuperei eles deixa eu guardar aqui no meu stash pra vocês verem não esse aqui eu posso vender porque eu já tô com roupa igual então não vou ficar com duas roupas iguais guardadas né esse aqui vende como a gente tá usando esse pra um segundinho beleza vou entregar pro fubari que tá aqui em cima beleza entregou pra ele beleza beleza agora a gente vai faltar lá e falar com o Zef beleza 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 vamos pegar a próxima missão aqui gente da Maranhão e pediu uma sopa mista picante e no caso que que é que a gente tem já tá pronta porque a gente pegou o kit lá do baratinho então nem vou precisar fazer só entregar olha lá olha lá dá uma lição deixa eu dar um porradão nele e galera vocês podem ver olha o tempo que a gente economizou comprando aquele kit galera olha só beleza completamos as missões do baratinho prontinho rapaziada simplesmente comentamos e tamo com 10k ó baratinho completo vocês podem ver vou até mostrar para vocês ó ó missões que eu dei missões missões baratinho completo e baús baratinho completo também então olha isso saímos com 10k que foi o que a gente meio que entre aspas entre aspas a gente gastou 9 né também que a gente pagou a gente já pagou o valor que a gente gastou no kit fazendo as missões aqui a gente ainda conseguiu duas caixas de ícone que vai ganhar ainda mais valor ou seja olha o tempo que a gente economizou vamos fazer esse M especial do Dom Krieg aqui para a gente finalizar o vídeo de hoje com chave de ouro tem a história aqui vocês podem ver o Dom Krieg chega o mangá massa demais top eu vou passar devagar para vocês poderem ler rapaziada chega o gin aí o Dom Krieg é o Sandy serve que o Sandy serve até inimigos estão por quem ele serve todo mundo está passando fome por isso que o Sandy é brabo demais rapaziada para quem já viu o mangá aí é massa demais inclusive galera como é recomendo vocês lerem o mangá porque o mangá é muito detalhado de One Piece e é muito massa mesmo tá então tá aí quem quiser vai dando pausas aí e aqui nós temos o Luffy e o Sandy temos nosso nosso clone aí para a gente ajudar agora aqui vamos derrotar os inimigos aqui muito suave muito de boa beleza e safe 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 vamos esperar o próximo wave aí muito massa eu acho muito legal essas missões que tem o os aliados né os NPC para ajudar a gente acho muito massa fazer esse tipo de missão que realmente é da hora sei lá eu gosto bastante mesmo rapaziada então vamos aqui vamos esperar o próximo wave basicamente essa missão aqui é exatamente igual a SM com a galera com os players tá galera a diferença vai ter algumas variações né por exemplo tem os NPC mas basicamente a wave aí vai derrotar o pera o pera e depois o guin e aí para finalizar o dom criegui no caso tá como aqui derrotar beleza safe 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 prontinho vamos lá vamos lá Brasil Vamos ver Galera do Brasil vou pra pra próxima hue ve e galera essa SM é muito ah e eu lembro eu lembro quando lançou ela né quando o jogo lançou essa SM meu amigo muita gente é de arrasta tá no drone criegui porque eu não sei que tem aquela mec healthcare do veneno e tem Tem também a mecânica do reflete, né? Que ele fica todo de espinho e reflete o dano. Então, era engraçado demais, tinha uns memes muito bons na época, velho. Era muito doido, rapaziada. Pra quem é da época e tu tá ligado que essa SM era engraçada de ver a galera fazendo. E a galera não gostava muito de fazer ela justamente por isso. Então, tem mais historinha aqui. Agora vai vir o Pérola e a gente vai derrotar ele. O Peer, né? No caso eu falo o Pérola, mas é o Peer. Aqui é o Ramos Homem, pera lá. Só dá as skills. Aproveitar que a gente tem NPC. Vamos curar os NPC aqui um pouquinho. Beleza? Ele vai entrar no modo chama dele daqui a pouco. Então, galera, aqui é só dar dano. Ele tá no modo imune dele quando eu estiver piscando assim. No silence, nois. Daqui a pouco ele vai ficar bravo e vai entrar no modo fogo dele, no modo fire. Que aí sim, a gente vai dar o dano verdadeiro nele. Agora ele tá no modo imune, não adianta usar skill. Beleza? Aí deu o silence. Então, ele é bem chatinho aqui no início. Mas, galera, já já ele anda no modo fogo. E aí sim, a gente vai poder... Aí, ó. Entrou. Vou entrar agora no modo fogo. Vocês podem ver que ele vai ficar pegando fogo, né? Igual na anime. Passar devagarzinho. Aí, ó. Pegou. Agora sim. Ah, e o Sandy. Nossa, perdi a skill. Se eu passar em cima desses foguinhos, galera, dá dano, tá? Então, toma cuidado. Eu tô não passando, eu vou passar em cima de um aqui pra vocês verem, né? Tá vendo que eu tô meio dano, ó. Meio dano de novo, tá vendo? Toma cuidado. Tô mostrando pra vocês pra vocês não ficarem sambando em cima desses foguinhos. E realmente é bem perigoso. E vocês podem ir de arrastar pra cima, dependendo da situação, tá? Tô aqui. Tô quase eliminando ele. Beleza? Prensamos ele aqui no cantinho. Beleza? Ai! Beleza, derrotamos ele. Safe demais. Agora vai vir o Ginn. A gente vai derrotar o Ginn agora. Beleza? A gente tem uma curinha aqui. E se eu não me engano, tem uma vida ali em cima. Isso mesmo, igual na SM mesmo. Eu tenho atoração. Vou stunar o Ginn aqui. Galera, o que vocês tem que tomar cuidado do Ginn é só que ele vai stunar. Ele virou assim, ele vai dar um stun, tá vendo? Os NPCs até correm quando ele fica assim. Eu não tive muito espaço ali. E acabei não correndo, mas... Beleza, ó. Ele vai fazer aquele modo de novo. Aí ele fez o modo de novo. Aí o outro stun que tomou o stun. Ele não conseguiu correr dessa vez. Aí chegando o Ginn na metade da vida, ele vai ativar o Don Krieg. O Don Krieg vai começar a dar veneno aqui na gente. Agora, o Don Krieg vai começar a dar o veneno. Aí eu tô vendo, ele vai jogar o veneno ali no meio. Então tentem não ficar em cima dessa fumaça, galera. Que é muito perigoso vocês ficarem ali em cima. Deixa eu dar um diagonal aqui, porque a gente vai ter que fugir. Eu acabei tomando sem querer. O Ginn vai rodar. Stunei o Ginn. No caso aqui eu vou entrar, porque senão não tem como bater, né? Eu não vou ficar perdendo tempo. Mas dependendo não fica aqui, galera. Porque realmente dá um dano bom vocês ficarem... Opa. Vocês ficarem ali o tempo todo. Então eu recomendo não ficar ali dentro. Mas é de boa, não é tão... Tão difícil assim. Mas caso vocês estejam menos estrelados do Q3, pode ser mais chatinho. Derrotamos o Ginn. Agora vai vir o nosso Don Krega. Beleza. Aqui ele vai dar um xilinho pra gente. Vai empurrar a gente pra longe. Ah não, empurra o Luffy. Beleza. Aqui, galera. O segredo é... Não bata nele quando ele estiver desse modo aí, ó. Tá vendo? Deixa eu deslocar o Luffy. O Luffy está aí de perto. Porque assim que ele locar... Se você... Ele vai dar Reflect. Então se você bater nele naquela forma... Aí, ó. Tá vendo? Olha o dano que eu tomei. Assim que ele bate nele na forma Reflect... Olha o dano que eu tomei, galera. Uma porcentagem de vida que eu perdi. Tá vendo? Deixa eu curar o Luffyzão aqui. Beleza. Ele vai... Ele deve entrar no modo agora. Nossa. Ero, ero, ero. Beleza. Aí, ele entrou no modo. Vamos afastar. Beleza. Vamos agora sentar pancada nele. E assim que a gente tirar a vida o suficiente, ele vai entrar no modo agressivo. Que ele vai começar a vir pra cima da gente, em vez de ficar se defendendo. Tá, rapaziada? Beleza. Nossa. Eres que eu aí. Tô trolando. Estou trolando. Mas basicamente, SM, quando você faz com... Aí, ele entrou no modo agressivo. Que agora ele vai dar umas porradas. Tá, galera? Então ele vai ficar mais agressivo. Agora ele não vai se autodefender. Então vocês podem ficar despreocupados. É só não ficar na reta dele. Que é bem suave derrotar ele assim. Ele vai tacar a rede, foguinho e machadada pra frente. E a história como diz, só não ficar na reta dele. Você não vai tomar nenhuma dessas skills dele. Bem de boa mesmo de desviar. Aqui já tá donado já. Não tem muito segredo não. Beleza. Aí. Opa. Aí, não deu tempo de dar diagonal. Mas... Beleza. Donado com sucesso, meus amigos. E tá aí. Ganhamos duas chavinhas, galera. 20 dinâmicas de ouro. E um colar azul. Top demais. Moeda pirata. Os fragmentos dos personagens. Um dinheirinho aí. E uns potes pequenos aqui. Então, tá aí. Donado. Baratia. 100% completada, galera. Então, tá aí. O Jeff dá algumas dicas ali. O Jeff, né? Então, top demais. Deixa eu só vender esse aqui. Reparar... Não reparar o site. Não precisa. Tem alguma coisa pra vender? Tem essa aqui. Esse aqui é o tubarão. E esses itens aqui. Beleza. Então, galera. 14k que a gente tá aqui na bag nesse exato momento. Muito bom. Muito bom mesmo. O que eu vou fazer? Vou guardar aqui. Já vou utilizar as duas chaves. Vou guardar as dinâmicas de ouro. Vou guardar essas moedas piratas aqui. Esses potes pequenos também. Essas moedas de prata eu posso guardar. Fragmento. Deixa eu equipar esse cordão aqui. Eu vendo esse outro. Isso. Ah, não. Tem esses potes médios aqui pra guardar. Deixa eu guardar os potes médios também. Galera, não usem esses potes, tá? Não usem esses potes na sua primeira conta pra vocês já fazerem a missão Hardcore. Quer dizer... Não, pode usar. Na verdade, se vocês quiserem, pode usar. Mas eu não recomendo. Guarda pra depois. No caso, eu não vou fazer mais a missão Hardcore. Porque eu já fiz um evento de ilha pra mostrar pra vocês, né? Então, chegando na missão de 10. Opa. Não, agora sim. Agora tá certo. Vamos ver desse item aqui. Beleza. Pronto. No caso, eu não tenho mais como porque eu fiz a missão de ilha. Porque eu realmente queria mostrar pra vocês como que funciona e agilizar. Porque é o nosso primeiro personagem. Mas, quando vocês forem upar o segundo personagem de vocês. Tentem upar o personagem do zero. Sem gastar nenhum pot. E sem fazer nenhum evento de ilha. E nem usar nenhum set de XP com ele. Que aí vocês vão ganhar a conquista Hardcore. Que é o próprio personagem sem nenhum tipo de XP bônus. Somente ganhando XP de derrotar a mob mesmo, tá bom? Então, bora aqui botar pra vender de novo. Nessas duas caixinhas que a gente ganhou. Pra finalizar o vídeo de hoje. E a gente, quem sabe, já ter vendido tudo aí. Na próxima vez que a gente for. Deixa eu tirar esse aqui. Deixa eu cancelar esse aqui. Que aí eu boto 3 de uma vez, né? Depois eu vou botar 1 por 1. Beleza. Vamos botar 6 mil aqui. E prontinho. Tá aí, rapaziada. Deixa eu ver como que tá aqui as caixas. Ó, a galera diminuiu. Isso que é complicado, né? A galera diminuiu os valores às vezes aí. Então fica meio difícil, né? Competir às vezes aí. Porque realmente é complicado. Mas é bom que a gente depois aí vê direitinho como é que tá. Mas eu espero que consiga vender aí. E a gente consiga os valores de todas as 5 caixas que vão estar vendendo aí, tá? Então galera, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo aqui. Como eu já disse, hoje foi um vídeo. O Barathe é muito tranquilo de fazer. Vocês viram que eu fiz na época. Eu nem fiz corte direito. Nem fiz nem acelerar o vídeo. Porque é um vídeo muito tranquilo. Muito de boa de agitar mesmo. Então, tá aí. Mais um L completo. E a nossa próxima L do próximo episódio. Do oitavo episódio. Vai ser Kokoyashi. Depois Logital. E Kumu Island. E aí sim, nós vamos adentrar a Grand Line. E aí sim, o bicho vai pegar. Porque lá as missões são um pouquinho mais demoradas. Um pouquinho mais chatinhas de fazer. Mas vamos fazer todas. Pra vocês terem aqui no canal. Como eu faço todas também, tá? Então, um grande abraço pra vocês. Deus vos abençoe. E obrigado por acompanhar. Assiste os outros vídeos aí. Caso você tenha perdido algum. E tamo junto, galera. Falou e fui! Fui! Fui!